E que ahogue essa aqui, não? Não, não? Por quê? Você não fez isso de volta? Quem estava com medo? Ele disse que... Comerano-sahab, ele disse que... Eu vou voltar. Não tem necessidade. Não tem necessidade de voltar aqui. Minha criança não vai ficar aqui em casa. Eu deixo a minha criança. Essa mulher, Suhani, foi minha filha. Suhani, era sua mãe. Suhani, era sua mãe. Uma garota de mulher. Uma filha de mulher como a ameira. Eu não me lembro de ver com ela. Mas Suhani não sabia disso. Mas como ela ia para ela? Ela levou ela para ela. Por que você fez Suhani? Porque ela não era capaz de fazer isso. Ela era uma grande grandeza. Eu conheço muito, que pequenas 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 pequenas. E ela disse que... O que aconteceu? Eu vou explicar para você. Era uma avara. Ela era uma garota. Ela era uma garota. Mamãe. Nia Suhani não me lembro de fazer isso. Nia Suhani não me lembro de me, nem a minha filha. Eu gosto de mesmo. Eu gosto de mesmo. Eu gosto de mesmo. Eu gosto de mesmo. Junaid. A mãe e a mãe de uma mãe. Que isso é tão grande, irmão. A mãe de alguém ou a mãe de qualquer mulher, é uma pena. Não esqueça de que ela é a mãe de sua mãe. 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 Meu filho não era meu filho. E eu também disse isso. A mãe de sua mãe, ela é a mãe de sua mãe. Ou não. Isso é muito. O que você está dizendo? Você está pensando em sua mãe de sua mãe. A mãe de sua mãe. E eu acho que você está pensando em seu filho. Você tem que ter duas ou quatro horas. Eu passei com ele. Eu passei com ele. Eu passei com ele. Eu me lembro de sua mãe. Com ele, o filho de sua mãe. Eu não posso dizer nada. Eu não posso dizer nada. Eu sempre me lembro. Ele tem que ter conhecido o filho. E o filho, ele tem que ter conhecido com ele. Isso é, o filho de sua mãe. Ele tem que ter conhecido com isso. Ele tem que ter conhecido com ele. Eu não posso acreditar. Se inscreva no canal. O que é que você fez isso? O que é que você fez isso? O que é que você fez isso, Junaid? O que é que eu disse, é verdade. O que é que você fez isso? O que é que você fez isso? O que é que você fez isso? Mas depois, não tem nada. Não tem nada de feliz. Você é uma mulher, você tem um homem que fez um homem. Você fez um homem muito errado. Mas, se esses coisas são erros, não tem nada de feliz. Então, não tem nada de feliz. Você não precisa fazer minha pergunta. Não tem nada de feliz. O que é melhor que Junaid? O que é que você fez isso? 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 Mas ela foi um erro. O que? Nós precisamos contar essas coisas sobre o Saira. Agora, a mulher não sabe o que vai nos preocupar. Você está dizendo que você está bem, mas... Saira fez uma tristeza com as pessoas. Ela não fez muito tempo. Não fez nada. Saira, a mulher não fez nada. O que é a diferença? A verdadeira que foi feita. Você não pode esquecer de ela. Ah, filho? Isso foi uma verdadeira e estranha. Como você esquecer de ela? Não, não, não. Você tem que falar com o senhor. Você perguntar com ela. Você está falando sobre ela. O que ela está falando sobre ela? Como você está cobrando, você isores que está bem. Você... Você ouviu suas mãos de suas mãos? Eu não tenho certeza de tudo em mim. A história de que a mulher me torna, ela é totalmente diferente. Por favor. Hum. Hum... Eu acredito... Eu também não tenho nada. Por que eu estou tentando entender a minha vida. Eu tenho muito trabalho em sua vida. Eu tenho muito dinheiro. Mas meu respeito é só você, meu filho. Só você. Eu posso entender, Papa. Eu posso entender. Você falou sobre Sohani. Sohani? O que você fala, Papa? O que eu vou dizer com ela? Que minha mãe conhece você. Ela conhece ela. Ela conhece ela. Ela conhece ela. Você sabe? Sohani. Sohani. Não precisa ter a importância. Eu não sei. Eu estou falando de verdade. 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 Sohani. Eu não acredito agora que Junaid é o filho de Saira. Por que você não acredita? Oh, filho. Junaid é um filho de jovem. Ele é um homem de jovem. Ele é um homem de jovem. Ele é um homem. Ele é um homem de jovem. 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 Quem é o meu telefone? Junaid. Por que você não falou isso? A minha minha mente é desculpa. A cor e caos. Não tem nenhum juiz, não tem nenhum sentimento. Eu não tenho nenhuma palavra. Você já ouviu? Olha, o meu telefone é de novo. Conversa. A minha mãe não estava falando. Por que você não entendeu? O meu telefone é de novo. Junaid, você está muito preocupado. Você não tem nada de novo, por favor. O meu telefone é de novo. O meu telefone é de novo. Ele está muito preocupado. Ele não está capaz de falar sobre isso. Diga uma coisa. Ok. O meu telefone é de novo. Você já disse tudo isso. Você disse tudo isso. O meu telefone é de novo. O meu telefone é de novo. ou seja, ou seja, ou seja, então, então, também, você quer se casar? Meu Deus, quando você, quando você, quando você, quando você, quando você, quando você for um theor, quando vocêísseis com leurs imagens, você precisa ter seu coração. từ, para que qualquer coisa, você precisa ter seu coração. Eu vou fazer todas as decisões para você. Estou lembrado que o que o que se levou um sozinho do seu o ovo, o seu sozinho demorou? O que é que vai acontecer? Sonho, nós vamos esquecer. Amém. Nosso a remédia sobre asefforçadas. Me des полез embr各位, Saab. Porra? Ahima, por que essa relação não pode acontecer agora? Não se preocupe com a sua esposa. Legenda por Sônia Ruberti